Deputados, deputadas, essa medida provisória vai num caminho muito negativo, porque ela mais uma vez joga nas costas do contribuinte, do cidadão brasileiro, a responsabilidade pelo pagamento, no final das contas, daquilo que pode ser considerado, sim, algo que teria que ser de responsabilidade das empresas e do próprio governo federal. No momento em que a gente está discutindo, e o ano de 2015 foi muito limitador para o cidadão brasileiro, nesse sentido, a diminuição de direitos, como, por exemplo, o abono salarial, onde você teve uma maior dificuldade do trabalhador brasileiro em ter acesso a essas garantias, ao próprio seguro-desemprego, fazer com que o conjunto dos trabalhadores, dos assalariados brasileiros, tenha. Mas, uma vez, o pagamento dessa conta é algo que, para nós, do PSOL, não nos parece razoável. É claro que se discute o risco hidrológico, aquilo que não choveu no ano de 2015, mas a gente não pode deixar de dizer que o mesmo que é dito nesse caso pelo governo federal, pelo Ministério das Minas e Energia, é o que justifica e é a explicação que dá em São Paulo, em São Paulo, o governador do PSDB, Geraldo Alckmin, para a crise também que existe no maior Estado brasileiro. Então, o que nós esperamos é que essa conta, não mais uma vez, sobre propagamento do conjunto dos trabalhadores. Exatamente por esse motivo, nós temos uma visão negativa dessa medida provisória, mas mais do que isso, da política econômica que tem sido imposta pelo governo federal, mais especificamente pelo ministro Joaquim Levy, que, no final das contas, penaliza o conjunto dos trabalhadores e favorece o sistema financeiro. Cabe, mais uma vez, dizer que, no ano de 2015, no primeiro semestre, diferente dos vários outros setores, os bancos tiveram aumento e ampliação dos seus lucros. Essa medida provisória é mais um item que vem a penalizar o trabalhador brasileiro. Por isso, nós, do PSOL, temos a orientação de voto não. Favorável, delegado Edson Moreira.